Fala pessoal, antes de começar esse vídeo, eu preciso passar uma baita visão pros homens que me assistem por aqui. Nós sabemos que, infelizmente, a maioria dos homens não se cuidam da maneira que deveriam, mas esse é um tabu que vem sendo quebrado conforme, né, com o passar do tempo. E eu, juntamente com a Manoel, vimos falar sobre um assunto muito importante e pouco comentado, que é a calvície. A realidade é que a calvície é levada como brincadeira por boa parte da internet, porém, ela atinge cerca de 50% dos homens, mexendo completamente com a autoestima deles. E é por isso que o tratamento pra calvície é extremamente válido, e é aí que a Manoel entra. A Manoel é uma empresa britânica que atua aqui no Brasil desde 2019, ajudando a ir mais de 100 mil homens durante essa jornada, oferecendo tratamento comprovado e personalizado pra cada caso, com total acompanhamento de uma equipe médica. Ah, Gambit, mas minha calvície é avançada. Tem tratamento. Ai, a minha que acabou de começar. Tem tratamento. Ai, como funciona exatamente? Então, basicamente, são três passos. Primeiro, você responde algumas perguntas online, que são basicamente pra identificar o teu problema. Segundo, um médico especialista vai avaliar suas respostas e fazer um diagnóstico preciso em cima delas. E terceiro, assim que for aprovado, o seu pedido será entregue gratuitamente no seu endereço. Mas fica tranquilo que é de maneira discreta, tá? E, é claro, mantendo o suporte com a equipe médica durante todo o tratamento, sem nenhum custo adicional. E olha só, os resultados começam a aparecer depois de quatro meses de tratamento. Isso se você seguir eles de maneira certinha, né? Então, olha só, usando esse cupom que tá aparecendo em algum lugar aqui da tela, Gambit40, você ganha 40% de desconto no seu primeiro atendimento com a Manual. E corre que é por tempo limitado, ok? Não esquece de passar no site deles, que é o primeiro link aqui na descrição, e também nas redes sociais pra conferir o depoimento dos clientes. É isso, muito obrigado, Manual, pela parceria. Tamo junto e bora pro vídeo. Ela é muito neurótica. Ontem eu conheci a mãe e os amigos... É, mas não ter foto no celular é estranho, rapaziada. É verdade. Você tá ficando com a pessoa e não ter uma foto da pessoa no celular? Amigos do Michael, foi meio estressante. Michael vai me levar ao mercado, porque nós conversamos, e ele quer que eu use trajes africanos. Trajes africanos. Não tem foto de ninguém? Eu sou do tipo que, se tô emocionadinho, eu boto foto da menina no papel de parede. Eu sou do tipo, eu sou desse tipo. Vocês são assim também, chat, não? Não, cara, são trajes lindos. São mesmo, mas não são pra mim. Então, tô fora da minha zona de conforto. Michael. Que foi? Prova. Não mesmo. A mulher passou por um cigarro. Prova. Não, eu não gosto. Sei que você não gosta e quer que eu pare, mas eu não consigo parar de repente. Eu tô tentando. Ah, vai tomar... Eu odeio esse papinho, tá? Papinho de merda. Não tem ir parando aos poucos. Parou, parou, irmão. Me deixa comprar esse pacote. Eu vou tentar parar depois desse pacote. Vamos embora. Olha, eu vou fumar um cigarro depois que eu pagar aqui. Eu não fumo. É, aí é foda, né? Faz bem pro corpo, não faz bem pra saúde. É foda, né? E eu não quero estar com alguém que fuma. Amor, me deixa ser o homem, tá? Você precisa parar, entende? Boa, Michael. Obrigada. De nada, tchau. Eu vou fumar. Tchau. Tchau. Ela comprou? Eu não percebi. Ela comprou? Eu não acho legal ele me fazer sentir que eu estou fazendo uma coisa errada. Puta que pariu, mano. Porra, mano. Faltou um pouco de culhão da parte dele. É verdade. Porque, tipo assim, se ela prometeu que ia parar e chegou ali e comprou, mano... Você fuma? Que pergunta é essa, gente? Eu tenho cara de quem fuma? Não respondam. Esse deve servir em você. Olha. Uau. É bem bonito. Eu... Cara de nonhado. Eu não fumo. Podemos ver só os tecidos sem pegar os vestidos? Podemos começar por aí, Michael. Tudo bem. Não, narguilha, pelo amor de Deus, né? Você que fuma narguilha aí, pode sair da live agora, tá? Sinta-se rejeitado pela minha pessoa. Eles são muito lindos, Michael. É que eu sou... Amor de Deus, tem o Harvard que fuma narguilha aí na raiva. Nós usamos roupas combinando, entende? Eles usam roupa combinandinho, que fofo. Não, não, não. Eu só tô dizendo que sou norte-americana e você sabia disso quando eu vim pra cá, Michael. Ah, que custa usar o bagulho com ele, ô chato, enjoado, insuportável? Não traz o vestido, porque... Você pode trazer, mas não abre de... Não abre. Tudo bem. Ela tem vergonha, porque ela é gorda. Ela tem vergonha, porque ela é gorda. Sabe gorda? É gorda. Ela tem vergonha. Você tá olhando pra ela aqui? Você consegue perceber? Ela vai ficar desconfortável. Vai parecer aquelas roupinhas de botijão de gás. Ela não vai ficar confortável. Não, eu sou gorda. Me acha gorda, Michael. Sério? Que merda. Eu sou... Amor, eu não quis dizer isso, tá? Não quis, mas falou. Não tô brava. É que você acha... Não, não, não. Eu tô bem, para. Pô, não mentiu, mas, pô, mano, uma desnecessária, rapaz. É verdade. Tipo, você tá com a mulher ali, pô, você vai falar que ela não quer porque ela é gorda? Pô, você fala que ela não quer porque ela tá com vergonha. Pai, não sei o quê. Você vai lançar que ela é gorda na frente de uma pessoa desconhecida assim? Bem demais. Eu tenho um pouco de excesso de peso aqui em cima e aqui... Feio, feio. ...muito constrangedor e ofensivo. Pra mim, pior do que você discutir e falar merda pro outro, que já é muito ruim, é você fazer isso em público. É verdade. Fazer isso na frente de outras pessoas. Nossa, que coisa feia. Acho que vai ser difícil lidar com ela. Eu só não chamo ela de gordo, irmão, porque ela tá valendo. Me dá os meus cigarros, Michael. Lá vai ela dar mais uma... Amor. ...tragada. Mas ela falou que ele estava gordinho também no aeroporto. Fato, Jana. Tinha esquecido desse detalhe. Ela chamou ele de gordinho. E aí? Cadê o argumento agora? Me fez pensar que ele pode ter vergonha de mim. Cara, papo reto que ela nem é tão gorda assim não, mano. Cadê os meus cigarros? Quer fumar mais um? Eu vou. Não é uma questão de quero ou posso. Como é que é? Escuta aqui, querida. O que você pensa que tá falando? Estamos tendo problemas por causa dos cigarros. E o Michael disse que eu sou gorda. O que foi meio que um choque pra mim, porque eu não esperava isso. Ele tá sendo muito paciente, tá? No final das contas, a gente tá percebendo que ele é o cara de boa e ela é a cruzão. Acho que eu mereço ser tratado com mais respeito, entende? Eu posso usar isso aqui ou não? Você podia vestir alguma coisa pra cobrir a parte de cima. Ela tem um tatu no peito. Será que não dói? Tem alguma mina aí que tem tatu no peito? Não deve doer, não. Nesta noite, nós vamos sair com os meus amigos. E ela precisa se vestir de um jeito mais adequado. Ah, mano. Mas aí ela também tá viajando. Porque ela falar que na minha terra... Pô, mas ela não tá na terra dela, tá ligado? Tipo assim, ela tinha que ser mais flexível, mano. Porque, porra, se você tá indo pra um outro lugar completamente diferente, você tem que respeitar o lugar, tá ligado? Não é tipo, ah, eu sou assim e foda-se. Não, mano. Você tá em outro lugar. Você tá em outra cultura, mano. Como é que você vai simplesmente ir contra o bagulho assim e achar que tá tudo bem? É verdade. Você só falou das pernas. Mas eu sou sensata. E vou ter que descobrir sozinha se eu continuar com você. Isso aqui é desnecessário, mano. Que briga desnecessária. Que difícil de entender, hein? Caralho, mano. Essa mulher é louca, Chet. Fudei, acabou o casal já. Eu achei que ia dar certo, mas acho que não vai dar não. Vou vestir uma coisa que me faça suar até morrer. Bom, Michael, tá melhor? Quer dizer, assim tá melhor? Claro. Tadinho. Mano, ele já tá até com medo de falar, mano. Já tá ficando no nível que ele tá com medo de expressar a sua opinião. Achando que vai ser bombardeado. Puta que... Vou dar um jeito no meu cabelo. Eu te ajudo. Tá traumatizado, rapaziada. Michael, por que você tá arrumando o meu cabelo? Não vai pentear? Sim, às vezes é bom, né? Pentear, né? Só tô querendo cuidar da minha mulher. Ah, fofo. Então, por favor, Michael, me explica a sua cultura. Claro, claro. Pode deixar. Caralho, que mulher chata, rapaziada. Toma no c... Então pega alguém na tua idade, um insuportável. É que vai ficar falando dessas merda. É. Eu disse que voltei ao assunto da idade. Isso incomoda mais a mim do que a você. Bom, então por que... O que foi que você disse? Nossa, ele não pode falar nada, mano. Eu jamais vou me queixar da diferença de idade, amor. Jamais. E o que foi que você fez no mercado? Eu não posso. Lá você disse... Eu não posso. Muita. Você também não quis dizer isso, não é? É, é, é. Não foi esquecer. É, sério. Você não quis dizer... Gente, desceu, caralho. A mulher é louca. Desrespeito, sempre desrespeito. Michael, para de me abraçar. Eu tô suando. Quando eu fico bra... Tadinho, velho. Tô com pena dele já, mano. Tô com raiva dessa mulher, mano. Porra é essa? Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, vai tomar no cu. Você é grossa com o cara por experiências passadas? Então fica sozinho, velho. Eu não vou baixar a minha guarda. Eu só não esperava brigar com você na p*** do terceiro dia. Meu Deus do céu, velho. Coitado do nosso mano Michael. Espero que ele sobreviva até o final desse episódio. Você namoraria a Angela por um green card? Pô, eu namoraria, chat. Eu aguentaria a Angela por um tempo. A questão é se ela me aguentaria. O que você faria pra ela não te aguentar? Ela teria que lidar com vocês. Isso já afastaria ela na primeira semana. Era pra ser uma noite divertida com os amigos do Michael, mas eu já cheguei ao meu limite com ele. Pegamos um táxi chamado Kiki. Qual o problema, mano? Qual o problema? Táxi não tem portas e a gente fica exposta. Tipo, alguém poderia estender a mão e me tocar. Isso é muita insegurança pra mim. Pelo amor de Deus, cara. Porra, mó da hora até a de tuk-tuk. Porra, é um rolê mó turístico. Mó foda. Tomara que essa noite eu descubra mais sobre o passado do Michael. Porque quem sabe mais da vida do Michael do que eles eu vou poder fazer perguntas pessoais e profundas. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer o rolê virar um interrogatório, mano. Quando seus amigos vão aparecer, vou fazer um monte de perguntas pra eles. Ah, sério? É. Ah, sério? Caindo a ficha. E aí? Como vai? E aí, cara? Oi, tudo bem? Chegou a rapaziada. Nós vamos ter uma aparência melhor. É a umidade. Podiam colocar um ventilador aqui, você não acha? É. Quantas namoradas o Michael já teve? É impressionante. Caralho, Big Ed, né? Caralho, é pra isso que tu saiu com ela? Agora você não tem mais nenhuma. É isso que importa. Ou tem? O maior medo do ser humano é conhecer alguém e descobrir que, no fundo, essa pessoa é parecida com a Big Ed, né? Vou perguntar sobre outras mulheres, porque antes de deixar os Estados Unidos, eu olhei os perfis do... Vai fumar na... Pô, mano. Tipo assim, velho. Pô, é um total descaso com ele, né, mano? É. Tipo assim, você sabe que ele não gosta. Você sabe que ele já pediu pra tu parar. Pelo menos, não fuma na frente dele, mano. Quer fumar ainda? Não tá conseguindo largar? Porra, então fuma. Uma hora que você estiver sozinha, estiver num canto, vai lá pra fora, fuma lá. Pô, fumar na mesa junto com ele, mano. É tipo assim, é cagar pro... Porra, velho. Michael nas redes sociais. E descobri que o Michael seguia centenas de garotas lindas nas redes sociais. Ele me disse que ia deletá-las, mas eu quero saber se não tô fazendo papel de otária. Não, você já é otária. Independente de qualquer coisa, né, amiga? Nenhuma coisa sobre homens africanos. Eles gostam de ficar no comando. Não vai rolar. Ai, caralho. Mano, vai tomar no c... Porra, velho. Cozinho. Caralho. Não dá, velho. Vamos ser um só. Isso não vai rolar. Vai ser tudo meio a meio. Não é assim que se faz aqui, nesta parte do mundo. O chefe da família é... É o homem, entende? É complicado você meio que querer casar com alguém do outro lado do mundo e simplesmente cagar pra cultura dele, né? Assim, se você tá se relacionando com alguém de outro lugar, numa cultura totalmente diferente, você tem que entender que essa pessoa tem outra cultura. E não tem porque ela simplesmente cagar pra tudo e falar amém pra tudo que você disser. Faz sentido. Foi meio surpreendente pra eles. Se você quer alguém exatamente igual a você, com a sua mesma cultura, você pega alguém da sua cidade e pô... Vocês me dão licença um instante. Eu preciso ir ao toalete. Tá bom. Obrigada. Claro, amor. A Angela é muito franca. É. Ela é muito masculina, sabe? Mano, que tara é essa de chamar a mulher de homem? Que tara é essa de chamar a mulher de homem, mano? Porra, terceira vez que ele junta é um adjetivo. Ela fala na cara as coisas. Eu sei que existem muitas diferenças culturais. Falou com o que ele trabalha, não. Ele trabalha com alguma coisa, eu não lembro. Esse cara é desempregado? Ele é um pobre coitado? Espero que dê tudo certo entre mim e a Angela e que a gente passe o resto das nossas vidas nos Estados Unidos. Vai, vai. Você vai passar muito feliz.